E já estamos de volta aqui no Café com TV. Agora chegou a hora de mostrar uma reportagem especial sobre a cooperativa da Comunidade dos Martins em Varginha. Você vai ver a contribuição de um trabalho que começou pequeno e transformou a realidade local. Veja só. É gostoso. Eu gosto demais de trabalhar no Café. Café para mim é tudo. O Jason cresceu no Café e hoje a família dele vive da produção de grãos especiais na Comunidade dos Martins em Varginha. Comecei com meu pai desde pequeno, trabalhando na lavoura, no terreiro, sempre com o café. Ele é casado com a Renata, que também cresceu trabalhando na lavoura. É muito bom, muito gratificante ter o amor no café, de trabalhar em família, não pesa muito para o outro, cada um ajuda um pouquinho. O amor entre o casal reflete no campo e gera bons frutos. Além de juntos produzirem cafés especiais, os filhos deles estão inseridos em todo o processo. O exemplo marca a família. Ah, eu acho que é uma relação de amor, muito importante seguir a família, ainda mais a gente vê desde criança, a gente toma gosto pelas coisas. E ver meu pai, que minha mãe trabalhando junto, sempre me motivou. Meu pai indo de trator para a roça, sempre tive vontade de ser tratorista. E hoje, graças a Deus, consigo para a lavoura trabalhar com ele. A Gabriela também é filha do Jason e da Renata e fez o curso de administração na modalidade online para conseguir ajudar com o trabalho no campo e inserir a família no meio digital. Sim, eu sou formada em administração, mas eu procurei ficar aqui mesmo para entender o meio administrativo do café, poder fazer minha família crescer mais ainda e ajudar nisso. Eles fazem parte da cooperativa da comunidade dos Martins em Varginha, que começou em 2005, com uma associação com 27 famílias envolvidas. Quase 10 anos depois, em 2014, o trabalho cresceu e atraiu muitos produtores. São 70 famílias transformadas. A associação virou então uma cooperativa. Isso já com 70 famílias envolvidas no processo, já certificado com a certificação do Fairtrade, trazendo muita qualidade de vida e benefícios para essas comunidades. O Guido é um dos idealizadores da cooperativa. Ele nasceu no café e vive do trabalho no campo. Bom, eu sou nativo do café, né? Meus avós, meus pais, toda a vida viveram café e eu comecei desde criança. Toda a vida eu vivi café. Então, a minha vida foi pautada em cima da cafeicultura. Com o exemplo, ele transformou a família dele. O Bruno é filho do Guido. Então, eu sempre tive meu pai como exemplo de pessoas que trabalham. Meus pais, então também a minha mãe, sempre trabalhou na cultura do café. Então, isso serviu como estímulo para nós. Hoje, ele é técnico de campo da cooperativa e contribui para o sucesso das famílias envolvidas. A cultura do café em si, ela é muito ampla, né? Então, ela é muito também hoje tecnológica. Então, os maquinários, as recomendações agronômicas, então isso tudo encanta a gente. Fora o trabalho com pessoas, né? Que faz com que isso seja mais encantador. Então, eu tomei gosto para a cultura do café, onde eu ajudo os produtores a ter mais produtividade e sustentabilidade. Guido lembra dos desafios enfrentados no começo. A falta de tecnologia dificultava o processo. A realidade, quando a gente começou, era bem diferente da de hoje. A tecnologia não era tão avançada. Todo o tratamento das lavouras era manual. Então, o trabalho era muito árduo. Mas a união fez toda a diferença nesse processo. Aqui, por a gente ser uma comunidade bem unida, praticamente uma comunidade de famílias, sempre a gente sentiu a necessidade de estar trazendo benefício para essa comunidade onde a gente vive, certo? E daí a gente buscou essa questão de cooperativa e associação e essa certificação internacional para dar uma qualidade de vida melhor para o pessoal que é que vive. O trabalho aqui começou com uma pequena associação de produtores rurais, que já buscava a profissionalização. Esse grupo teve apoio do SEBRAE para conduzir todo o processo. Um dos fatos marcantes nessa trajetória, logo no começo, foi uma visita de compradores americanos, aqui na comunidade. Esse foi o incentivo que precisava para impulsionar o sucesso no campo. A oportunidade de nosso produtor, pequeno produtor, estar inserido no mundo lá fora para ver como é consumido o nosso produto, isso vem mudar totalmente a ideia de como a gente vai produzir. Qual que é o manejo que a gente tem que tratar nossas lavouras e qual que é o tipo de produto que a gente tem que oferecer para o nosso cliente lá fora. Isso muda muito. E o SEBRAE foi o primeiro protagonista nessa questão de ter levado nossos produtores lá fora para conhecer o mundo lá de fora. Então, a nossa primeira viagem internacional foi através do SEBRAE. E o SEBRAE marca toda essa trajetória dos envolvidos na cooperativa. Sim, a gente teve desde o início um apoio muito bom do SEBRAE. A gente fez a cultura da cooperação no início, aonde criou essa ideia de cooperativa na cabeça dos nossos produtores, facilitando muito hoje o manejo dessa cooperativa. Além da qualidade do café, o trabalho na cooperativa também respeita o meio ambiente. O Guido, por exemplo, adota um manejo diferente. Ele preocupa em cuidar do solo para que isso reflita na planta de café. Hoje a gente tem uma diferença, que a gente diminuiu muito a quantidade de herbicida que a gente entra na lavoura, a gente diminuiu muito a quantidade de inseticida. Então, a gente diminuiu a entrada com agroquímico, a entrada com trator e manuseando melhor o mato. Então, a gente está tendo uma cobertura no nosso solo que está dando mais vida a ele. A cooperativa também tem um grupo de produtoras, Flores do Café. Elas mostram a força da mulher no agronegócio. É a minha vida. Eu só tenho que agradecer por ter nascido uma família de agricultor. Meus pais ter vindo para esse lugar. Amo. É maravilhoso aqui esse lugar que a gente mora, aqui nos Martins. E agora fazendo parte desse grupo também, que só agrega mais conhecimentos para a gente. Então, é a minha vida. Não troco por nada. Elas se reúnem todo mês para discutir os desafios a serem enfrentados no dia a dia no campo. Então, o nosso objetivo é, através de cursos, a gente melhorar a qualidade. Porque a mulher tem um dom diferenciado para... Olha com um olhar diferente, né? Então, é mais exigente, ver mais detalhe. E aí a gente tem feito cursos. E também um outro objetivo, que acho muito importante, é a diversidade de renda. A Renata faz parte junto com a filha. Ai, para a gente mulher, está muito gracificante, viu? De poder estar interagindo com o esposo, né? Na cafeicultura. De estar comemorando o sucesso, né? De estar junto no café, cuidando do café ali. E ver a propriedade crescer, né? E foi na cooperativa que a Gabriela conseguiu aprender o idioma inglês. O objetivo dela é levar o café da família para o mundo. Sim, eu procuro, eu quero muito levar a minha família, levar a história do café daqui para fora. É o meu sonho. A cooperativa fica em Varginha, que se destaca na produção do grão e atrai muitos compradores do mundo todo. Eles recebem visitas de pessoas interessadas no café. Em 2023, Varginha liderou as exportações do grão com mais de 1,5 bilhão de dólares. O valor é maior do que o total exportado por São Paulo. A cidade também atrai o centro de excelência em cafeicultura. O café é o que move a região. A nossa realidade é de cafés especiais, certo? A nossa comunidade, a nossa cooperativa trabalha com o café especial. Então a qualidade para nós é primordial. E isso é muito importante, porque o Brasil não era reconhecido como um produtor de cafés especiais, só como um grande produtor de café. E hoje a gente já conseguiu mudar tudo isso, porque nós, produtores de café, realmente estamos fazendo ótimos cafés. De sol a sol, essas famílias trabalham duro. Para promover e agregar valor cada vez mais ao café produzido na comunidade. A gente traz vários treinamentos, várias palestras, onde estamos treinando o nosso pequeno produtor para fazer as coisas da maneira correta. Não agredindo o meio ambiente, sendo sustentável naquilo que ele faz e não prejudicando a própria saúde nem a saúde de quem consome o nosso produto. E vai muito além do dinheiro pago pela produção. O café aqui representa uma história que é superada a cada dia. Eu não consigo me ver hoje sem o café. A nossa cooperativa é reconhecida no mundo todo e como uma cooperativa que realmente faz um trabalho diferenciado dentro do agrocafé. Um amor, o nosso sustento e nossa alegria de poder cuidar do café e ver a nossa família crescendo, de bem-estar. Então é muito gratificante mexer com o café. Obrigada ao psiquiatra. A performance do café, muito importante do café. O café de dóil com o café. O café é o café de café. Vamos lá agora. O café